Bonde do maluco executou mais um policial em Salvador. Agora o bicho vai pegar de vez. Urgente, o soldado da PM assassinado na Praça da Revolução em Periperi, bandidos levaram a pistola dele. O soldado Wagner Nunes era lotado na 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM Barra, e foi vítima de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira, 19, na Praça da Revolução, em Periperi. De acordo com as primeiras informações da PM ao site Alojuka, o soldado estava jogando bola com amigos e quando saía do campo em direção à moto, foi surpreendido por dois bandidos em outra motocicleta. Viaturas da Rondeste BTS estavam nas proximidades, chegaram ao local e prestaram socorro ao hospital do subúrbio, mas não resistiu. Fontes do site também informaram de uma possível tentativa de assalto, mas a hipótese de execução não foi descartada. Equipes estão nas ruas para buscar mais informações e os autores do crime. Os assassinos também levaram a pistola que estava na cintura do soldado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, também foi acionado.